Uber consegue liminar em Guarulhos. A Uber entrou com uma ação judicial depois que a prefeitura fez uma regulamentação exigindo uma série de coisas para os motoristas poder trabalhar lá na cidade de Guarulhos. E ontem, dia 26 de novembro de 2019, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu essa liminar para a Uber. Então, estão suspensos aqueles cadastros que você deveria fazer lá na prefeitura. Estão suspensos também as vistorias, o curso de formação e agora, segundo a regulamentação, os motoristas não poderiam ficar parados ali nas proximidades dos aeroportos, rodoviárias. Agora sim, com essa liminar, os motoristas poderão ficar parados e estacionados, sim, nesses bolsões. A liminar eu vou postar nas minhas redes sociais, tão logo eu tenho em mãos. Então, Facebook, Instagram, logo que eu tiver em mãos eu vou postar lá e você vai poder tirar uma cópia e manter ali dentro do seu carro, uma vez que pode ser que a prefeitura alegue que ela ainda não está sabendo. Então, você ali, com a liminar dentro do seu carro, vai poder trabalhar. Mas então está suspenso qualquer atividade da prefeitura com relação à regulamentação, basicamente com relação ao cadastramento, ao curso de formação, a exigência da vistoria anual e também a proibição de permanência dos motoristas parceiros parados ou estacionados nas dependências internas dos terminais urbanos, aeroportos, rodoviárias e outros locais. Caso eu tenha mais informações, trago para vocês aqui no nosso canal, falando de Uber. Um abraço e bom trabalho!